Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um vídeo sendo gravado. Antes de começar esse vídeo, já quero logo pedir que você se inscreva no canal, que você dê aquele like se você gostar do conteúdo, que você compartilhe este vídeo com seus amigos. E o tema que eu quero estar abordando hoje é... O Rei Leão! O Rei Leão, é isso mesmo! O Rei Leão, um filme que foi lançado este ano, um filme que muitas pessoas, não crianças, eu creio que não crianças, mas muitas pessoas da minha idade estão indo no cinema assistir o filme, sabe por quê? Porque o filme é nosso, é da nossa época. O primeiro filme foi lançado em 1994, se eu não me engano. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí no comentário. 1994 eu assisti esse filme muitas vezes. Eu sou o PHD, eu posso falar, eu tenho prioridade pra falar do Rei Leão. Eu assisti na escola, eu assisti em casa, eu assisti na casa dos meus amigos, eu assisti Rei Leão. Tu contei a lugar na época que lançou o Simba, o Mufasa, o pai dele, o Askar. E eu quero contar um pouco sobre este filme, eu achei este filme muito interessante. A realidade do filme é muito bom. As imagens, os leões são bem reais. E eu assisti o filme. O filme começa com a famosa cena da apresentação do Simba. É, vou dizer se você assistiu. Começa com o Rafiki. Rafiki é um macaco lá, não sei se ele é um pastor ou um guru. Ele quebra uma erva, arranca um pozinho vermelho e já mete na testa do Simba e apresenta ele. Apresenta ele. Chega lá e faz assim, apresenta assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Apresenta ele. O futuro, o herdeiro, o herdeiro do trono. O Simba. E ele apresenta lá o Simba lá para o pessoal lá da savana, da selva. E todo mundo comemora. Right now. Não sei cantar direito não, mas é mais ou menos que passa essa música aí. E todo mundo comemorando o nascimento do futuro rei. O herdeiro do trono. E todo mundo comemorando o Mufasa, a Nala, que... A Nala é a namoradinha ou a mãe dele? Eu não me recordo muito bem, mas eu acho que é a namoradinha dele. A Nala comemorando... Comemorando não, porque a Nala também era pequena. A Nala também era pequena. A Nala era pequena. A Nala não estava comemorando, não. A Nala... Ela não entendia direito, entendeu? Vamos continuar na história. E beleza. Apresenta o Simba. Todo mundo comemorando, fazendo festa. O Askar. O irmão malvado. O irmão mais malvado. O irmão mais novo. Mas pera aí. Irmão mais novo? Mas ele parece ser mais velho. O Mufasa é o mais velho? O Mufasa, o Mufasa, o Mufasa. Está mais o mais inteiro. O Askar está todo no chibento. Não, mas pera aí. Ele é o mais velho ou o mais novo? Se for o mais novo, ele está bem estragadinho, velho. Ele ia ter rodado 20 anos no minério. A lataria está meio embaçada, meio suja. Ele está bem abentadinho. Eu acho que ele é o mais novo. Você também deve ter um irmão aí na sua casa aí que você é o mais novo. Ou se não, você é mesmo o irmão mais novo. Você parece ser mais velho. Ou você conhece uma pessoa... Tem pessoa que você para para conversar assim, você pergunta a idade. Qual quando você tem a pessoa? A 18. Aí você olha bem 18. Mas você tem cara de 40. Não, mas você tem só 18 mesmo? É isso mesmo que você tem? Gente, aí você fica meio pasmo. Que isso? As pessoas estão acabando muito rápido. As pessoas estão igual os produtos que estão fabricados hoje. As pessoas não acabam muito rápido. A menina de 3, 14 anos tem cara de 30. O menino de 15 tem cara de 20. De 35. Não sei não o que está acontecendo. Mas vamos entrar nesse detalhe. O Mufasa é o mais novo. E ele queria o trono. Ele queria o trono. Ele queria. Ele até entrou num combate com o Mufasa lá para tentar ganhar o trono. Mas o Mufasa arrebentou. A cara dele o Mufasa arrebentou. Ele todinho. Aí ele desistiu. Aceitou. Aceitou na base da porrada. Mas aceitou. Aí apresentou o Simba. Ele não estava lá nem para prender. Então o Mufasa foi lá repreender ele. Por que você não foi lá participar da celebração lá? A celebração do futuro rei. O seu próximo rei. Ele foi tipo... Fez que tipo assim... Aceitou. Mas por dentro a inveja corroía ele. A inveja está corroendo o Askar por dentro. E aí... Aí sabe quando a inveja sobe para o coração. O caboclo fica irado. Beleza. O Simba começou a crescer. E o Askar vendo o Simba crescer. Irado. Esse menino vai ser rei. Eu tenho que dar um fim nesse menino. Eu tenho que sumir que esse menino antes que cresce que vai ser rei. Beleza. E tinha o pai do Simba sempre orientava ele. Não vai para o outro lado da floresta. Porque o lado lá é escuro. É o lado negro. É Brasília. Lá tem os vereadores. Lá tem os presidentes. Não quero que você vá para lá. Não quero. Entendeu? É o lado negro. Brasília. Não. Lá era o lado negro da floresta. E Askar chamam Simba e falam assim... Simba. Seu pai não quer que você vá para lá. Sabe por quê, menino? Porque quando você for para lá, você vai ser conhecedor não sei do quê. Você vai ser um leão. Você vai ser um homem. Você vai ser não sei o quê. Por isso seu pai não quer que você vá para lá. Então o Simba decide ir para lá. Chama a namoradinha de Nala e vai. E o pássaro que era responsável por olhar ele... Eu esqueci o nome do pássaro. O pássaro era tipo um porta-voz. Ele que anunciava. Ele que... 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 Que era o porta-voz do rei. E ele estava cuidando. O menino e o Simba começou a correr assim e assim. A entrar no meio do desanimal. E o pássaro tentando... Simba! Lá! Tentando correr. E Simba vai e despista ele. E vai para o outro lado. Chegando lá do outro lado lá. Ele começa... Ele analia entrando assim numa caverna. Numa caverna. Ele entra numa caverna assim. E de repente começa a aparecer que é tanto de olhos. As hienas. Ah! E as hienas querendo... Tipo... Tipo... Ah! Eu sou... Recebo tudo. Rei! Ah! Eu vou devorar o rei! E tipo assim. As tentam pegar. E de repente aparece o homofasa. O rei imponente com a sua juba. Com a sua juba igual a minha barba. A sua juba assim chega e já dá o rugido. Já... As hienas tudo com medo. E não toca no meu filho. Senão você morre. E você vai causar uma guerra. E pega o simba e o simba sai todo. Meu pai. Mexe comigo pra você ver. É meu pai. É meu pai. É meu pai. E aí vai embora. Vai embora. Vai embora. As hienas assim. Já fica assim meio estranha assim. Aí... O que que acontece? É... Aí o Aska ainda continua. O Aska. O Aska... O Aska quietou de toda maneira que o simba suma. Porque ele quer ser rei. O que que ele faz? Ele arma uma armadilha. Ele leva... Ele leva o simba num corredor. Num corredor. É... Num corredor lá. Que ele... Tipo assim. O simba vai porque o simba... Ele quer... Ele quer se desculpar com o pai dele. Então o Aska arruma uma desculpa que ele tem que ir lá pra ele se desculpar com o pai dele. Ele leva um corredor lá assim. E... E sai fora. E deixa o simba lá. De repente... É... Ele armou com a ziena. Uma manada de búfalo. De cervo. De não sei lá o que que bicho é aqui. Um bicho chifrudo. Um boi. Boi preto. Não sei lá o que que é aqui dali. E a manada estoura. E o simba tá num corredor. E a manada vem... Correndo, correndo, correndo. E o simba fica desesperado. Correndo. Tentando fugir das manadas. E a manada... Com medo da ziena. Aí o simba consegue grudar numa árvore lá. E fica lá. Aí a notícia chega pro pai do simba. Pro Mufasa. Que o simba tava correndo por risco. O Mufasa já vai... Já vai assim. Já pula no meio dos... 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 Dos gnu. Dos búfalo. E já abre assim. Já... Correndo assim. Já pega o simba. Já segura o simba. Já joga o simba pra um canto. Aí o simba assim meio que desesperado. Achando que o pai dele tinha morrido. Porque o pai dele some no meio da... Na banada. De repente o Mufasa já pula. Já gruda lá na pedra. Todo imponente. Tenta subir. Rap. 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 Chega lá em cima. Quando ele bate lá em cima assim. Quem tá lá? O Ascar. O Mufasa vai e pede ajuda. Me ajuda. O Ascar. Só... Só olha assim. E já dá nela um unhado assim na mão. Brrrr. Ele cai. Ele cai lá embaixo. A manada passa por cima dele. Não sei se a manada passa por cima dele. Ele cai lá e já cai lá desmaiado. O simba é a cena mais triste do filme. É a cena que você chora. Aí o simba. Pai. Pai. Papai. Papai. Chega lá perto dele assim. Ele não responde. Ele não responde nem nada. E deita lá perto. Aí o Ascar aparece. O mal. Seu pai morreu. E fala pro simba. Seu pai morreu por sua causa. Você matou o rei. Aí o simba vai e diz. O que que eu faço? O que que eu faço? Aí o Ascar some pra nunca mais voltar. Aí o simba sai correndo. Sai correndo. Sai correndo. Sai correndo. Sai correndo. Vai pro deserto. Sei lá o que. Corre. 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 E desmaia. Vou resumir o filme. Desmaia. Aí ele tá desmaiado lá. Aí aparece o Timão e o Pumba. Timão e o Pumba. Aí o pai vê o leão lá assim. Vê cair do lacinho, né? Aí o Timão. É um leão. O Timão. O Timão. É um leão. Olha o Pumba. Mas é um leão. Ele vai matar nós. Ele vai demorar. Não. Mas se a gente convencer ele que ele não é um leão. Que sei lá o que. Sei lá o que. E vai. Tipo assim. Ele acorda. Aí ele vai. Tipo assim. Vai pro lugar lá que o Timão e o Pumba moram. Aí eles ficam lá morando lá. Aí passa um tempo. Ele começa. Ele vai e começa a comer larvas com ele. Ele perde todo o instinto dele de leão. De rei. Isso é imponente. E começa. Aí começa a viver no meio deles. Começa a viver no meio deles. E começa a. Ah. Cria uma certa amizade. É o ratulatata. E começa a viver como se. Tipo assim. Como se não fosse um leão. Não caçava. É. Tranquilo. Light. Blanço. Virou um amigão do Timão e do Pumba. Aí. Beleza. O tempo passa. A história vai correndo lá assim. É. Aí. O. Discorte. A notícia chega lá que o Simba tá vivo. Não. Mas tem a parte também que o Askar. Ele se une com as. Com as hienas. Ele fala que. Como ele é considerado o novo rei. Ele tem que ir. Ele vai e chama o exército das hienas. Pra ajudar ele a reinar. E as hienas começam a caçar. Porque tipo assim. Quando o Mufasa tava lá. Tinha. Tinha uma certa lei. Certa lei. E a lei é que. Tinha que respeitar o limite de caça. E as hienas não tinham esse limite. Elas estavam caçando. Elas estavam destruindo tudo. Os animais estavam indo embora do reino. Com medo. Então o reino se tornou uma bagunça. O reino não tinha mais. Não tinha mais aquela beleza. As árvores secaram. Se tornou um lugar tenebroso. Um lugar que só as hienas poderiam viver. E Askar todo mandão. O Askar todo achando rei. Enquanto isso o Simba estava lá no ratu. Na batata. Mas a notícia chega com o Simba. O Simba. A notícia. A notícia não. De repente. Um pelo. Um pelo do Simba se solta. Aí uma girafa come. Aí vai no meio da bosta. O vento leva. E o pelo consegue chegar. Até no Rafik. O guru. E o guru pega aquele pelo. E ele sente. Ele vê o pelo e fala. O Simba está vivo. O Simba está vivo. E vai atrás do Simba. Mas antes que ele fosse atrás do Simba. A Nala. Que também já estava grande. Havia se revoltado. E fugiu de lá. E ela encontra. E ela encontra o Simba. Mas lá o Simba está light. O Simba está tranquilo. O Simba está feliz do jeito que está. O Simba ele não quer. O ratu na batata. Significava esquece do passado. O que passou. Você não se importa. Então o Simba não se importava. Porque era o ratu na batata. Ratu na batata. Então ele não se importava. Ele encontra Nala. Eles começam a correr bonito. A juba ao vento. Entendeu? Todo light. Todo meninão. Eu estou bem. Eu estou tranquilo. E beleza. E tipo assim. A Nala falando que o Askar tinha reinado. Que ele tinha que voltar. Ele tinha que assumir o trono. Mas ele não queria voltar. Ele não queria voltar. Entende? Então ele não queria voltar. Então tem uma cena lá. Que ele se encontra com o Rafique. O Rafique fala. Não. Meu pai morreu por minha culpa. Que sei lá o que. Que sei lá o que. Meu pai morreu. Aí o pai falou assim. Seu pai está vivo. Manda ele olhar dentro da água. Assim. Quando olha ele dentro da água. Assim. Ele vê. Ele vê que ele é imagem do pai dele. Que ele parece com o pai dele. Que cena bacana. Gente. Até emocionou. Maravilha. Então ele. Ele vai ver. Ele vai falar. Eu tenho que voltar. Aí já pega. Que já volta. Canala. Chega lá. O reino todo destruído. Todo destruído. Todo acabado. Com as caia. As hienas. Tinha destruído. E tinha um exército de hienas. Então eles tinham que armar. Como é que eles passavam. Aí tinha uma presa viva. Quem que era a presa viva? Timão e Pumba. Então o Timão. Despista as hienas. E as hienas. Vai atrás dele. Entendeu? Vai atrás dele. Vai atrás dele. Correndo. Correndo. E o Simba chega lá. O Simba chega. Todo imponente. Falando. Eu estou de volta. As caia. O reino é mel. Me devolve. O As caia. O As caia vai e fala. Não. Você contou para todo mundo aí. Que foi você que matou seu pai? Não foi você que matou seu pai? Aí o Simba vai. Já já recua. O As caia. Vai. Já já pega assim. Já. Já dá nele. Aí a mesma cena se repete. O Simba agarrado assim. Aí o As caia. Vai e fala. Eu matei seu pai. Aí já vai. Já. A memória do Simba. Já volta lá atrás assim. O Simba já irado. Já gruda ele assim. Já. Já começa o combate. As leões. Já começa o combate também. O pau quebra. E todo mundo ali se agredindo. Todo mundo ali se dentando. Se ranhando. Se unhando. E. Consegue lá arregaçar as hienas. Consegue arrebentar as hienas lá. E. O. O Simba vai lutando com o As caia. Vai e arrebenta a cara do As caia. Já tinha perdido o pai. Perdeu o filho também. Aí apanha. Aí o. Tipo assim. O Simba vai perdoar ele. Mas ele vai atrair. Tenta atacar o Simba. Já cai de cima do penhasco. Aí a Ziena já vê assim. Aí ele fala. Não. Nós podemos reconquistar o reino. Só que ele havia confessado lá em cima. Que a Ziena. Só tava usando a Ziena. Que a Ziena não tinha nenhum valor. E a Zoube. Então quando ele cai lá embaixo lá. A Ziena já junta nele. E já começa a morder. Matar ele. Matar ele. Rebentar ele todo. Matar ele. Rebentar ele todo. Entendeu? Já morre lá assim. É. Aí o Simba vai e assume o reino. Já sobe lá assim. Já dá o rugido. Já dá o rugido. Entendeu? O Timão e Pumba também. Esqueci de falar. O Timão e Pumba volta. A cena doido do filme também. Que tem a cena lá. Que chega lá a Ziena atrás do Simba. E chama ele de gordo. Ele vai e revolta. Já arrebenta todas as Zienas. Porque chama ele de gordo. Não, não. Preconceito não. Preconceito não. Arrebenta elas. Resumindo a história. O Simba reina feliz pra sempre. Já tem um filho também. No final ele já apresenta o filho dele. Então essa é a história do Rei Léo. Um filme muito bacana. Se você gostou desse vídeo. Se você gostou da minha narrativa. Do jeito que eu contei a história. Você já desce o seu like. Já compartilhasse. E.